Há 17 anos, Dona Maria luta contra o câncer de mama. A dona de casa já passou por quatro cirurgias para retirada dos seios. Mas quem olha não percebe que ela é mastectomizada. Isso graças a próteses externas que ela mesma fez. Operei quatro vezes esse problema. Primeira vez em Ribeirão Preto, segunda em Campina, as duas vezes em São José de Rio Pardo. Fui com o doutor Rai que ele me tirou os dois. Operou esse daqui, daí três anos o problema voltou, aí precisou tirar o seio. Daí quatro anos o problema voltou nesse esquerdo, aí o doutor Rai falou, então vai ter que tirar o nódulo. Tirou o nódulo, mas o seio continuava a doer a mesma coisa. Ele falou, bom, aí passaram mais três anos, aí precisou tirar o seio direito. E eu falei assim, eu não quero morrer, eu quero vencer. Maria não está sozinha. Em 2011, um milhão e meio de pessoas foram diagnosticadas com câncer de mama em todo o mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. No Brasil, o câncer de mama é um dos que mais mata, perdendo para o câncer de pele. Mulheres que engravidam depois dos 35 anos, que possuem parentes que foram diagnosticados, além das mulheres que menstruam antes dos 11 anos de idade, ou que entram na menopausa muito tarde, estão no grupo de risco da doença. Essa empresa em Juruá aproveitou o Dia Internacional da Mulher para lançar o projeto Amigas do Peito. Um dos objetivos da campanha é doar sutiãs especiais para mulheres que retiraram o seio. O projeto já existe desde 2007, onde a OZUZE doa sutiãs para as mulheres mastectomizadas carentes. E a ideia do lançamento oficial é para que haja uma maior divulgação desse projeto e também agora com o maior objetivo da prevenção. Neide é vice-presidente do projeto Renascer, da cidade de São José do Rio Pardo, no estado de São Paulo. Ela e outros membros do projeto, que assiste 253 famílias com câncer, vieram a Juruáia para o lançamento do projeto Amigas do Peito. Isso é o que nós, do projeto Renascer, de São José do Rio Pardo, nós fazemos. A primeira coisa é a doação do sutiã e da prótese, que antigamente, né, dona Maria, era de... que nem o piste. Hoje, nós já doamos de silicone para colocar dentro do sutiã. Isso é uma importância? Você não imagina. Aqui na linha de produção, uma pequena parcela dos sutiãs produzidos são voltados para pacientes mastectomizados. E a maioria desses sutiãs são doados para instituições que dão assistência a essas pacientes. Foi escolhido especialmente o Dia da Mulher, que foi um dia de tão grande importância, principalmente para a mulher de Juruáia, que é tão guerreira, que faz a diferença na economia. Foi proposital relançar o projeto Amigas do Peito no Dia Internacional das Mulheres. E fica aqui, meu abraço a todas as mulheres que nos ouvem. E fica aqui, meu abraço a todos.